Pra você que curte futebol e não quer perder nada sobre o seu time Primeiro link na descrição é o link pra você fazer o download do aplicativo OneFootball Lembrando aí que você faz o meu link, esse download Então ajuda aí a gente a manter o canal, a tá melhorando cada vez mais pra vocês, ok? Primeiro link aí na descrição, galera, desce a moral, baixa aí E tamo junto, Matilha, vamos pro vídeo Prociente, antes da partida, tá ligado? Tipo, ah, 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 cachorro Cachorro E aí, galera, RG Rapa na Rádio, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, sim, manos Olha só quem veio de destaque na atualização semanal, no Players of the Week O P.O.T.W, né? O jogo destaque da semana Menino Ney, manos, menino Ney já veio Segundo jogo importante que ele fez com o PSG, né? PSG nos dois últimos jogos aí E foi decisivo Teve um jogo essa semana aí que o PSG não jogou nada E acabou perdendo Ai, velho, vambora De Bruyne, mano, De Bruyne O cara que eu não consigo fazer render no meu time Não sei em 2020 Como eu vou estar Com esse jogador É interessante Coutinho que Eu não rendia com ele em 2019 Mesmo jogando com o Barcelona Mas que Ultimamente aí, jogando com o Bayern de Munique Eu vi que ele é um bom jogador Cara, tem dois centroavantes aqui O Murique e o Lorente Que são dois centroavantes muito bons de cabeça A galera que curte Dar umas levantadas de bola pra área aí, viu Esses dois monstros aqui E é isso Vambora lá pro PEC Zada PEC Open, lembrando aí Se possível, tiver curtindo Já deixa aqui o likezinho Bora lá, vamos torcer Menino Ney, vem aí Vamos ver se eu consigo tirar ele aqui Temos ali 350 moedinhas restantes, né Dos últimos jogadores que veio E veio muita coisa Então Vamos em busca Do menino Ney E pô Quem que eu queria, velho Simples Menino Ney Coutinho E De Bruyne, velho Só isso aqui Só quero os três primeiros mesmo, mano Pode mandar, Konami Pode mandar Não tem problema, não É fácil, hein, mano Quero ver quem vai ser o Popozinho Switch Que vai ter que tirar os três monstros aqui, velho Então vambora lá Vamos pro primeiro PEC Zada Vou colocar a musiquinha Se tem PEC Open Tem que ter musiquinha Então vambora aí Mano Se você não é inscrito Se inscreve Ativa o sininho E comenta aí, meus manos Quem vocês tiraram nesse Queridíssimo Players of the Week Bora Deixa eu preparar a música aqui DJ Vamos de música, não Vamos de memes Memes é vida Então Bora lá de memes Primeiro memes aí Lógico Negunei Negunei Vambora, mano Vem, vem menino Negunei Vambora, vai Caberinho da como, tô aí? Na régua Bigode fininho Caberinho na régua Bigode fininho Caberinho na régua Tô solteiro Negunei Bigode fininho Pô, Negunei 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 Pô, Negunei Me manda, me manda Brusovic, Negunei Brusovic, Negunei Negunei Tá lá, meninão Brusovic Meio campância Ai, Konami Konami Sua safadinha Ai, molecote Cês tão com a vontade De esmurrar o Ai, Konami 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 Tudo bem, Konami Brusovic, manos Brusovic Tá aí as stats É um bom Meio de campo Vou dar uma testadinha Deve no time Ai, Konami Tá me mandando Muito meio de campo Konami É, já não vou ter Vai, pode mandar Pode mandar Pode mandar Não, agora pode mandar Konami Era isso que tava faltando Né Então vambora, manos Vamos apelar, né Vamos pôr a música clássica Aqui do canal Porque Só um poder Muito poderoso Pode trazer o menino Ney É isso mesmo, manos Sei que você Vai querer ser Uma de nós Vambora Neymar Quando chega no seu time Você fica felizão Ai, ai Mano Eu só queria um menino Ney, Konami Eu, eu 34 anos Konamo Lorenti Menino Lorenti Porra, Konami Caramba, velho Tá foda, mano Tá foda Lorentizão Da massa, velho Doído, velho Doído Que duro Golpes É a última tentativa, manos É a fucking Última tentativa Mano Pra vocês Que não sabem Existe uma música Que os caras fizeram Só com os tweets Do Neymar E eu vou usar Essa música, manos É um poder Que eu nunca usei Aqui No canal Então Eu vou Eu vou apelar Para o poder Máximo Pra trazer o menino Ney, manos Não sei o que vai acontecer É aqui, galera A gente tá Vocês estão ligados Aí Quando a gente Coloca a música A parada tem que fluir Segura, galera Segura que É violenta a música Se não vir, manos É porque não era pra vir Vambora, nego Ney Chega pra nós Menino Ney O ousado Chegou Cá, 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 cá Ai, nina Kiss Hoje tem em cabelo De ousado Perfume de malandro Boa noite Fui Ai, como eu Tô bandido Cá, cá, cá Cá, cá, cá Cá, cá, cá Cá, cá Meu Deus do céu, mano Que que eu fiz, velho Que que eu fiz, Konami Porra, mano Não deu certo, galera O menino Ney Nem não veio Veio ele aí Robertson Desculpa aí pelos uniformes Viu, galera Eu tô Tô pra avançar Um novo Option 5 aí Então eu tô fazendo Vários testes Dos uniformes Robertson, mano Robertson Ai, deixa eu respirar, mano Não sei isso, galera Pack openzinho pra vocês aí Espero que tenham gostado Comentem aí Seus popozinhos sujos Quem de vocês Tirou o menino Ney Porque eu não tirei Vou ficando por aqui, galera RBG Rafa Valeu, favor É nóis Não esquece Manda um salve nos comentários E tamo junto Deixa o joinha Se inscreve Fui, mano Tchau Entra aí Fica suave Dá um jet de cap Fala Fica suave Fica suave Fica suave Fica suave Fica suave Fica suave Fica suave